Esse homem aqui conseguiu encanar o SBT. Em 2019, um homem foi chamado pra participar de um programa do SBT. Ele já tinha ganhado vários prêmios, mas foi convidado também pra sortear uma pessoa pra ganhar uma certa quantia em dinheiro. Até aí tudo bem, né? Só que o que deixa essa história mais bizarra é que quando ele foi sortear o papel, simplesmente caiu ele mesmo. Agora eu vou soltar o vídeo na tela pra vocês verem como tudo aconteceu. Olha, eu peguei um aqui, ó. O Antônio Matheus... O quê? Para, para! O quê? Não vai dizer que é Silvão Matos, não, não vai dizer. É você! Você tá falando sério? Você se sorteou, cara! Ele sorteou ele mesmo! Bom, segundo alguns vídeos na internet, o homem já tinha um outro papel.